Melhor signo do zodíaco, não é não? Olha os cancerianos. Gente, não é justo. A gente é canceriana. Você acha que a gente é dramática? Claro que não, Ingrid. Claro que não, a gente não é nem um pouco. Claro que o que estão causando com a gente. Estou sofrendo. Adivinha o que é meu signo? Canceriana. Me apeguei a tudo. Me apeguei a participante, me apeguei a pretendente. Eu me apeguei até a pessoa que não foi escolhida na primeira triagem do programa. Agora pensa como é que eu fico quando alguém é rejeitado. As cancerianas começam detonando o bofe. Canceriano não é dramático. Canceriano é emocionado, é diferente. Impressionante como canceriana, adora falar de filho de cara. Câncer é um signo de muito amor, né? Porque câncer é isso. Quem ama, cuida. Bota o fé.